Marinês Escalabrim e Serema da Silveira. Marinês mora no interior de Pato Branco, Serema, de Coronel Vivida. Talvez estão se conhecendo hoje através dessa reportagem. As duas são filhas de agricultores e permanecem no meio rural. Quando falamos da importância da mulher na agricultura, vamos mostrar aqui dois exemplos de mulheres que estão à frente dos negócios da propriedade. Marinês descreve a sua rotina no setor agrícola. Onde sempre trabalhei com agricultura, ajudo o esposo na lavoura e também na propriedade nós temos a produção de leite. Que daí essa parte eu coordeno, vamos dizer. Como que é o trabalho no dia a dia? Começa às cinco e meia da manhã e não tem hora para acabar. Quase todos os dias. Final de semana, feriado? Final de semana, feriado, chove, faz sol, faz frio, todo dia. Serema, na agricultura familiar, produz hortaliças, folhosas, cheiro verde, para comercializar, colocar alimento na mesa de tanta gente, além da sua família. A gente tem a horta, a gente tem também os bichinhos para consumo, né? A gente tem, quando quer um ovo, a gente tem uma galinha, um boizinho para canhar. Também tem os açude de peixe, a gente pesca um fechinho fresco. A qualidade de vida é muito melhor no interior. Se tem muito trabalho, tem sim. Mas também a qualidade de vida é muito melhor você produzir o teu próprio alimento. Mulheres com funções essenciais para a atividade, o que mostra que há uma crescente representatividade feminina no setor. Uma realização. Na visão do antigamente que as mulheres faziam, hoje a mulher tem o seu espaço na sociedade. Basta ela só querer conquistar esse espaço. E eu sou muito feliz no meu trabalho, tanto como feira, na feira, como sendo ministra da Eucaristia. Também trabalhando na minha casa, produzindo o meu alimento também, o excedente a gente leva para a feira. Então são coisas simples da vida que deixam a gente realizado profissionalmente, na vida como um todo. O trabalho feminino na agricultura não é apenas uma constatação. Seja lá qual for o departamento, a presença das mulheres tem sido fundamental, assumindo novos papéis. Cada vez com mais garra para defender as causas da mulher. Tanto é que agora no sindicato eu sou do Conselho da Mulher, né? Então a gente procura sempre assim, ver o lado da mulher, né? No trabalho, na sociedade. Então que a gente pode contribuir aí para que as mulheres sejam essa informação da importância da mulher na sociedade. Porque a mulher tem um papel muito importante, fundamental na sociedade, né? E a mulher tem que ser vista dessa forma, como uma pessoa que quer contribuir com a sociedade. Eu vejo que hoje a mulher, ela está mais inserida, né? Na sociedade, no trabalho, como... Não só mais como a mãe, como a dona de casa, né? Ela também assumiu funções, né? Como ter um trabalho que remunere a família, que ajude no sustento. Vamos dizer assim, e se realiza quando você faz aquilo que você gosta. É gratificante e você se orgulha? Sim, eu tenho orgulho daquilo que eu faço, né? Muitas pessoas acham, não, uma mulher agricultora faz o quê? Mas o que ela faz também é importante, né? Eu sinto orgulho de ser mulher e ser uma agricultora. E mais, não desistir jamais de lutar pelos propósitos. O que é ser feliz, o que é ser rico e o que é ser pobre, né? Muitas vezes a gente pensa que ser rico é ter valor financeiro alto. Mas realmente ser rico é fazer as coisas que a gente gosta, na simplicidade, tendo a sua autonomia, podendo realizar o seu trabalho com dignidade. Você tem a sua experiência, né? Você me falava do que a mulher era e do que a mulher é hoje. Como que você vê tudo isso? Ah, eu vejo assim, com muita alegria. Assim, a mulher ter conseguido conquistar esse espaço. Não importa como e com quem você vai dividir o que tu vai fazer. Se tu gosta, faça. Não espere que alguém te elogie, não espere que alguém te reconheça. Faça por você. Seja a mulher, aonde você estiver. Sem dúvidas, a mulher está cada vez mais inserida e sendo protagonista na sociedade atual. Eu até gostaria de dar um recadinho, né? Que as mulheres têm o seu papel muito importante na sociedade e temos que ter essa independência financeira sem caminhar na frente do homem, mas ser do lado do homem, né? Caminhar lado a lado do homem para que consigamos conquistar os nossos objetivos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Nós podemos e temos um papel muito importante na sociedade. Quem tomava as decisões era o pai. A mãe estava sempre ali, mas era o pai que dava a palavra final. Hoje não. Hoje a gente senta junto, define, não. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Então eu vejo que já teve uma evolução. E eu espero que para frente isso se torne muito comum. Porque eu ainda acho que tem muitas mulheres que ainda estão retraídas, né? Elas esperam os maridos, esperam o esposo, esperam que alguém tome a frente. Mas está na hora da gente também mostrar que a gente também é capaz. Igualdade. 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 Obrigado.